Fala galera, tudo certo? Eu, Alexandre Ferdes da Agricultura no Comando, vim aqui na Verde Sul, em Pato Branco, hoje comprar umas peças e os vendedores fizeram minha cabeça para vir conhecer o novo trator deles, o 6150M, que é uma linha que está vindo a mais junto com o tradicional, o 6J, que vocês conhecem já E eu vou mostrar para vocês o que vem de diferente nesse trator aqui para o J, que o J ainda, para quem não sabe, continua no mercado, mas também tem o M agora no mercado, beleza? Acompanhe o vídeo aí Ó pessoal, uma coisa que vocês já podem notar que mudou do M para o J é o que? O design dele, né? Já vem um design mais bonito e maior também, né? Claro que o J que trouxemos aqui hoje, ele é um J100, né? Então ele é um pouquinho menor, né? Vocês podem notar aqui desde o farol, né? A outra coisa que mudou é o câmbio, que eu vou estar mostrando para vocês ali daqui a pouquinho, certo? Uma coisa muito interessante que mudou, pessoal, vou trazer aqui atrás para vocês dar uma olhada É o sistema de molas aqui atrás, ó A gabine é com amortecedor e com mola, agora ele dá mais conforto ainda para o operador, certo? Vocês podem notar aqui o design já mudou bem dele, ó Perto do 6J lá Ó pessoal, pessoal da Verde Sul, ó Me deu até uma camiseta aqui, ó Para mostrar o verde no campo Então aqui, ó, no J, pessoal O câmbio, esse câmbio aqui tem mais de 20 anos já no mercado, certo? É o tradicional, como todo mundo já conhece, né? Então esse aqui é o câmbio Deixa eu mostrar aqui dentro da gabine para vocês Ó pessoal, então aqui, ó Eu estou dando uma voltinha aqui com o J Para vocês dar uma olhada Esse é o câmbio tradicional para quem não conhece, ó Se bate aqui, ó, não precisa pisar na emiragem, nada E pode andar Trator bem confortável Bem... Não tem barulho Bati de novo lá Ele troca na emiragem A única coisa que eu vou usar na emiragem, nesse caso É se eu quiser trocar A câmbio aqui para Para D, vamos dizer assim Daí eu tenho que parar o trator e bater Com a emiragem Senão Você não precisa Outra coisa interessante, pessoal É que você não precisa pisar na emiragem Para voltar tudo para trás Bateu aqui Ele é volto, ele é rei da volta Certo Então, pessoal O M já muda aqui, ó O reversor já é aqui Eletro hidráulico, certo Sistema ali, ó Do painel para você acompanhar Que está no combustível, entre outras coisas E o câmbio dele é o AutoCAD Certo, pessoal O que que acontece Você colocou ele ali que nem está em B Você só dá um toquezinho aqui, ó Ele já vai sozinho, certo Vai sozinho A questão de gabine dele, ó Muito confortável Não escuta quase nada Certo Aquele sistema que eu mostrei para vocês ali atrás É muito interessante Que ele deixa muito mais macio Aí você só aperta o botão aqui, ó Ele troca de marcha sozinho Tá Aqui, ó Bati no botão aqui, ó Ele voltou para a F3 Bati no botão, ele vem para a F4 Certo Muito interessante o sistema de câmbio aqui Câmbio E é um trator muito confortável Certo Quem quiser conhecer mais aí Quem for da região do sudoeste Dá uma passada aqui na Verde Sul E quem não é Visita aí uma concessionária da John Deere Para conhecer mais Ó, pessoal Estou mostrando para vocês a linha do John Deere Certo Então, assim, ó A diferença do J Para o M Tá Quem quiser conhecer mais Dá uma passada nas concessionárias Nunca custa conhecer novas tecnologias no mercado Certo, pessoal E diferentemente de marcas Sempre interessante Você está a par das tecnologias que tem Das vantagens Do conforto Sempre que nem eu falo Você vai investir um valor alto Procura aí um trator Uma coletadeira Entre outras coisas Que te agradem mais Beleza, pessoal? Não deixe de curtir a agricultura Não comanda aquele abraço